Você é um conservador, Guimarães. Nesse sentido eu sou. Exatamente isso. O que me chama a atenção é que você é um conservador. Nesse sentido eu sou. Tu também é e tu não tá falando. Porque um cara... Ô, vai, cara, tua cabeça... Ô, ei, 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 ei. Virou o BMI. Agora virou o BMI. Agora vai virar o BMI. Vocês viram, né? Tá tudo caindo aqui. A nossa internet não caiu agora. Viu? Até a placa, sabe? Que a tabela é organizada pra outros. Falou em conservadorismo, Guimarães. O conservadorismo caindo aqui, ó. É, não dá pra ser tão conservador aqui. A tradição é outra. Tá caindo. Tá caindo o conservadorismo aqui. Tá caindo o conservadorismo. Ó, tá lá pro lado. Tá lá pro rock. Sou a favor do jogo domingo às quatro da tarde. E não abro mão do jogo domingo às quatro da tarde. Essa cultura... Nem tudo precisa ser desconstruído.